O país precisa urgentemente, eu quase diria desesperadamente, de uma reforma política. E, portanto, se nós pudermos aproveitar esse momento e esta energia contestatória relevante para conduzir uma reforma política, eu acho que nós teremos transformado o limão numa limonada. De modo que o Congresso, por emenda constitucional, pode conduzir a reforma política diretamente, se ele desejar, eu acho que o Congresso, por emenda constitucional, pode convocar um plebiscito submetendo uma proposta de reforma política e acho até mesmo que o Congresso pode, se assim entender, deliberar pela convocação de um órgão específico para a elaboração de uma reforma política, política, mas nunca uma constituinte originária. É sempre uma constituinte que irá se pautar nos limites da delegação que lhe seja dada pelo Congresso e respeitadas as cláusulas pétreas da Constituição.